Olá, meus amigos, Charles por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre aquilo que o fundador da psicologia analítica, Carl Jung, chamou de sincronicidade. O que é uma sincronicidade? Sincronicidade é uma coincidência significativa demais para ser considerada apenas uma coincidência. Daí o nome coincidência significativa, que é o mesmo que sincronicidade. Talvez já tenha acontecido com você de pensar numa pessoa que há muito tempo você não vê, um parente, um amigo, e de repente essa pessoa te envia uma mensagem, ou até você se encontra com essa pessoa, e aquilo te parece coincidência demais para ser apenas coincidência. Isso é o que o Jung chama de sincronicidade. Já aconteceu comigo de andar aqui pelo centro da cidade e lembrar de uma colega de escola. Olha, você imagina bem eu lembrar de uma colega de escola. Dá para ter ideia de quantos anos, de há quantos anos eu não via essa minha colega. Não sei por que razão me veio a lembrança dela, e nem menos ainda eu sei porque fiquei pensando tanto nela. Mas o fato é que num determinado momento eu dobrei a esquina e a gente quase que esbarrou. Então, isso parece uma coincidência forte demais para ser considerada apenas uma coincidência. Só que o que é interessante aí é considerar que não existe uma relação de causa e efeito entre os dois eventos. Ou seja, não foi o fato de eu pensar que provocou o encontro com essa minha colega. Elas não têm uma relação de causa e efeito, mas simplesmente acontecem. Uma outra situação que aconteceu comigo, e essa mais recente, é que eu estava na casa de amigos, conversando com eles sobre um acontecimento na vida do meu filho, um acontecimento que me alegrou muitíssimo e eu estava compartilhando com eles ali. Só que isso também já fazia um certo tempo. Não havia razão nenhuma para o meu filho sequer lembrar que isso tinha acontecido. Mas, incrivelmente, durante a conversa eu recebi uma mensagem do meu filho, do absoluto nada, mencionando esse assunto. Quer dizer, uma coincidência significativa demais para ser considerada mera coincidência. Embora os acontecimentos não tenham uma relação de causa, eles acontecem de maneira tão inexplicável, de maneira tão significativa, que o Jung chamou isso de sincronicidade, que é um evento que, embora não tenha essa relação, é muito pouco provável que eles não estejam conectados. Há uma conexão entre esses eventos. E, normalmente, é a vida tentando te dar algum sinal. No meu caso, como sou cristão, eu acredito que isso são sinais enviados por Deus. Mas você pode chamar isso de universo, de cosmos, de natureza, daquilo que você quiser. Entretanto, na minha opinião, isso são sinais que Deus nos envia para transmitir alguma mensagem. Existe um outro viés da sincronicidade, que é a ocorrência repetitiva de eventos. Muitas vezes, um evento acontece com muita frequência na sua vida, ou no trabalho, ou entre amigos, e aquilo pode ser um sinal de que a vida, que a natureza está indo já para as vias de fato, tentando te alertar. Sinais que, antes, foram mais sutis, você não percebeu, e aí a vida vai para as vias de fato, de modo que ela consiga te chamar a atenção. É como, por exemplo, um jovem que se envolve regularmente em acidentes de trânsito. Talvez ele precise observar que esteja andando distraído, ou andando com a velocidade acima do que seria prudente. Talvez seja esse o sinal que Deus, ou que a vida, a natureza, o cosmos, seja lá como você queira chamar, poder superior, está tentando enviar para ele. Ou aquela moça que sempre se relaciona com homens que são aproveitadores. A família toda percebe isso, os amigos percebem, fazem até piada. Aparece ali um estelionatário na televisão e alguém da família diz, não deixa a fulana ver, senão ela vai querer pegar esse cara. Mas o que acontece? Normalmente isso se deve a um comportamento, a algo que ela faz e que atrai esse tipo de pessoa. É como se ela tivesse um letreiro ali estampado na testa, dizendo, aproveitadores, estou aqui. Então, esses sinais é quando a vida já está indo para as vias de fato, tentando ser mais explícita, para que você observe os sinais daquilo que você precisa melhorar para ter ali um padrão mais harmônico na sua conduta, na sua forma de viver, no seu estilo de vida, na sua relação com as pessoas. Então, isso é o que Carl Jung chama de sincronicidade. Existem vários outros conteúdos aqui na internet sobre esse assunto. Eu recomendo que você leia o livro do Jung e assim você vai entender melhor tudo isso que nós falamos por aqui. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.